Elsa completou 53 anos nesta terça-feira e pôde comemorar em casa. Ela esteve hospitalizada por complicações da Covid-19 por mais de 10 meses, metade dos 315 dias em uma unidade de terapia intensiva porque precisou de suporte ventilatório. Elsa foi internada no Hospital Gregório Maranhão, em Madrina, Espanha, em 7 de abril de 2020, com o diagnóstico de Covid-19. Sua situação ficou tão complexa e piorou progressivamente. Duas semanas depois, ela foi para a UTI, de onde só saiu em setembro. Nesta segunda-feira, finalmente, Elsa teve alta do hospital e pôde voltar para casa. Ela foi cuidada por mais de 300 profissionais de saúde diretamente envolvidos em seus cuidados. Após a liberação, Elsa se despediu em meio a aplausos da equipe do hospital e parabéns pelo novo ano. Obrigada. 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 Obrigada.